Oi meus amores, tudo bem? Bora para mais uma dica nos vídeos de hoje? Então, eu aconselho vocês a pensar um pouco melhor quando se trata de produtos, tá? E outra coisa que eu gosto de lembrar também é que os produtos de qualidade também é na questão de usar somente uma marca, né? Porque assim, a gente está tratando aí de produtos químicos, né? Então, produtos químicos a gente já tem aí um certo nível de risco que a gente corre, né? De ter problemas. Se a gente começar a misturar muitos produtos, o nosso risco de ter problemas é maior, né? Porque pode dar incompatibilidade de produtos, né? Então, se a gente misturar um produto, tudo bem. Mas se a gente começar a misturar, usa um desidratador de uma marca, usa o adesivador de outra marca, usa o gel de outra marca, o top code de outra marca, olha quantos produtos eu estou em uma única unha misturando, quantos produtos químicos eu estou misturando. É muita coisa. Então, gente, tentam usar de uma única marca, né? Para evitar a incompatibilidade de produtos. Porque são muitos produtos químicos ali utilizados, né? Então, já de uma mesma marca, a gente tem aí, não sabemos se aquela empresa está utilizando... Porque, por exemplo, a da Cútil, eu sei que todos são compatíveis, né? Agora, eu não sei se a Pretinho Básico, por exemplo, são todos compatíveis, né? Então, aí a gente já corre ali o risco de, da mesma marca não ser compatível um com o outro, o produto químico. Imagine misturar dois produtos químicos, que eu já não sei se são compatíveis. Então, gente, tenta evitar e vamos cortar ali problemas, né? Para a gente, mais tarde, ter que tentar descobrir o que aconteceu ou não aconteceu. Não só para a unha descolar ou quebrar e também por alergias, né? Então, assim, quanto menos a gente misturar produtos químicos, menor a chance de correr risco de termos problemas. Oi, meus amores, comentem aqui embaixo se vocês têm alguma dúvida e se vocês querem que eu trague algum assunto específico para vocês, tá bom? Um beijo!